O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É a Tamiris que está chegando com mais uma edição do programa para vocês. Mais uma retrospectiva. Hoje nós vamos acompanhar a matéria que eu fiz com Fávaro falando sobre SEAB e assuntos políticos. Outro trabalho também que a gente fez que teve uma repercussão muito grande, é bastante interessante. Qual o maior desafio do envelhecimento? Então, vocês estarão acompanhando tudo isso dentro do programa da Tamiris no dia de hoje. Vou para o comercial e volto já já com vocês. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred Eu sou o Cicred, vou do Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso comercial Então, agora nós vamos conversar com Antônio Carlos Fávaro E vamos conversar sobre o trabalho dele Pretensões políticas Eu gosto de saber das coisas E ele é do meio, ele gosta Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento Seab Agora vamos cumprimentar o meu amigo E vamos perguntar pra ele também, né? O que que é Aderal? Tudo bem contigo? Tudo bem e você, Tamiris? Tudo bem, pode chamar de Fávaro, né? É, prefiro Sou mais conhecido como Fávaro Ninguém te chama, acho que pelo nome completo, né? Nem minha mãe Então, vamos adotar Fávaro que é mais fácil Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Leonor 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 Tem 89 anos Muito bem de saúde Graças a Deus, que bom, que benção A genética é boa É boa? É boa Então quer dizer que o Fávaro vai passado e sai Se tiver com boa saúde, tudo bem É que você sempre cuidou muito da saúde também, né Fávaro? É, tem que cuidar pra não deixar trabalho pros outros Se estiver bem, você não dá trabalho pras pessoas Nós temos que pensar é nisso, né? Você cuidar bem pra não dar trabalho nem pra filho, pra ninguém, né? É, tem que ficar idoso, mas bem Mais bem Fávaro, o que é a DERAL? Que é o teu trabalho? Eu trabalho na SEAB e DERAL Então DERAL é o Departamento de Economia Rural É uma diretoria da SEAB que trata dos assuntos econômicos do Estado do Paraná Referente ao setor rural O DERAL faz um trabalho de acompanhamento de produção da safra Problemas com seco, com chuva Preços, área plantada, produtividade estimada Então nós temos todo esse cálculo para o Estado acompanhar a produção E a produção do agronegócio para o Paraná é muito boa, né? Também, então... Graças a Deus É um trabalho especial que dá para o Estado a informação de como graçar políticas públicas E também para os municípios Então nós trabalhamos nessa linha E também até porque dentro do ICMS O Estado divide o imposto, o ICMS, com os municípios a partir da produção de cada município Então o município tem que ser calculado a produção dele, do setor rural É tudo calculado Tudo calculado anualmente para que o Estado possa dividir o ICMS para os municípios Em função dessa participação da produção que o município tem no setor do agronegócio E assim fica sabendo como que está cada setor Fica sabendo e como o setor é muito importante para o Estado O Estado hoje é um excelente exportador e produtor de alimentos e de matéria-prima Então o DERAL faz todo esse acompanhamento do dia a dia Para informar o governo, informar as prefeituras e também o setor que investe, que produz dentro do agronegócio Verdade Eu sou apaixonada pelo agro Eu também sou Sou mesmo, gente Eu tenho o maior carinho Eu vim disso Tanto do tirar leite Às vezes falam assim Muitas pessoas falam assim A gente era feliz e não sabia Não é bem assim Só que na nossa época era bem precário, né? Mas bem interessante Eu acho que as coisas evoluem sempre, né, Tamires? Nós passamos aquele momento difícil do setor rural Sem às vezes estrada ou assistência técnica Ou até uma moradia adequada Mas a gente percebe que o dia a dia vai evoluindo Nós temos hoje condições de moradia muito boas na área rural Empresários muito bem equipados Usando equipamentos modernos para a produção E o Paraná mostra que estão investimentos na inovação E o equipamento produz muito mais É uma tendência, eu acho que é uma evolução constante Nós estamos melhorando as condições da produção rural As pessoas saíram um pouco do meio rural Eu e você também saímos naquela época Que não tinha muita chance no meio rural Tinha que procurar algum trabalho na área urbana Verdade Mas mesmo saindo muita gente Continuamos produzindo e batendo recordes Então existe essa saída ainda do meio do campo Mas as pessoas que ficam têm investimento muito bom Para continuar produzindo E o Estado sempre liderando a produção a nível nacional Verdade Mas antes de entrar no nosso assunto Eu tenho que comentar o nosso cenário aqui, viu gente? O que tem de vaca aqui atrás, olha Quando falaram para mim assim Você vai fazer a matéria com o fávaro No E das Vacas Aí eu falei assim, nossa, que beleza Eu chego aqui, tem bezerro, tem vaca, tem cabelo Tem tudo, eu acho É A decoração é bonita, né? E de um setor também importante Que é a produção de leite Muitíssimo Muito Muito importante Alimento de todo dia Além do café, também o leite Exatamente, gente É bom demais Mas é um cenário lindo, né? Esse cenário aqui, quem que cuida? Esse aqui é do Sidi Kegelabar Gabarrão Condicionador e também motivador da produção leiteira da região noroeste Verdade Um abraço, Gabarrão Estamos aqui na sala, né? Pertinho da mesa dele Mas ele se ausentou para a gente poder fazer esse trabalho Já demos uma folguinha para ele É, deixa ele descansar e tomar um café com leite Ai, verdade Bom, gente, aqui eu fiz umas anotações Mas para mim não esquecer de nada Então vamos lá com a primeira pergunta, então Para o nosso amigo, o Fávaro Fávaro, como engenheiro agrônomo Você falou que você, né? Já falou no início que você é engenheiro agrônomo Técnico da Secretaria de Estado da Agricultura Você vem se dedicando a um trabalho bastante importante Para o Moarama e toda a região que a gente sabe Você poderia fazer um breve resumo Desse teu trabalho Que já faz um bocado de tempo, né? Eu acho, se bobear um pouco, ele faz um resumo assim, ó Porque ele está tanto tempo Então para ele é tudo muito prático Prático e rápido Eu tive um privilégio também de montar aqui em 2017 Um projeto de mapeamento dos municípios por imagem satélite Esse projeto acabou expandindo E o Estado acabou criando um programa chamado ProMapa Que é um programa de mapeamento do Paraná Ah, sim, que bacana E aí ele expandiu para toda a região E a frimeza com a OCEPAR Teve interesse em trabalhar um pouco mais Esse mapeamento dos municípios do Noroeste E também da região Oeste Então numa parceria que teve o OCEPAR Com o Governo do Estado Nós vamos fazer o mapeamento de 140 municípios Então o Noroeste todo Que envolve a região de Moarama Se é a Norte de Paranavaí E parte de Maringá Mais a região de Toledo e Cascavel Então como eu tinha feito esse trabalho em 2017 Eu tinha um conhecimento, uma experiência Desse trabalho de mapeamento Então fui indicado pela Secretaria da Agricultura Para acompanhar e para realmente Oferecer esse trabalho para as cooperativas Qual que é o primeiro interesse então Da cooperativa e da OCEPAR Com a região nossa aqui do Noroeste É fazer uma aproximação de informações As cooperativas precisam expandir Seus negócios E a região tem o que oferecer para as cooperativas Então o estudo vai mostrar Quais são as nossas potencialidades Nossos gargalos Para que haja investimento Tanto do Governo do Estado Como dos municípios E oferecer para as cooperativas Ou para outros investidores O que nós temos de bom Para investimento do agronegócio E também outros setores Então esse trabalho vai ser feito Até março do ano que vem E o propósito dele realmente É colocar informações Para as pessoas que precisam Tomar decisões Tanto pública como de interesse privado Verdade Como é que você vê o agro hoje Está tão discutido ultimamente o agro O agro sim foi muito importante para o Brasil E eu vejo que é muito mais importante para o Paraná Porque ele movimenta toda a economia E onde gera-se riquezas para o Estado É de lá que sai a produção da comida Da matéria-prima Que movimenta indústrias Movimenta comércios Então a base econômica do Paraná É o agronegócio Que movimenta também o setor industrial Mas nasce muito do setor rural E eu sempre digo Que o setor rural é que gera riquezas É lá que nasce Você planta uma semente de soja Nasce um pé de soja E dá vários grãos de soja Então é riqueza Você coloca uma semente E colhe vários grãos Isso é riqueza Você coloca uma vaca E que gera um bezerro E gera leite Isso gera riqueza Então o Estado gera muita riqueza Então eu atribuo Ao agronegócio Não só para o Paraná E também para a região nossa Que também depende muito disso Nós temos um Estado muito produtivo Muito produtivo Com pessoas muito trabalhadoras Nosso produtor rural Ele é muito determinado E não desiste nunca Então você passa por crise Por preço Está sempre produzindo E nós estamos batendo recorde de produção Então nós temos tudo para crescer Cada vez mais Para garantir comida para nós E até para o mundo inteiro Então nós temos uma forte tendência De passar pelo agro E o movimento Da nossa região Principalmente Que também passa muito Pela questão do agro E para o Paraná Para o Paraná É um destaque no mundo todo Produz bem Produz dentro das regras Tanto ambiental Como econômica Então esse é o potencial Que nós temos Nós temos que vender muito bem isso Para continuar crescendo E é verdade Nosso agro é maravilhoso Eu sempre comento Com o nosso presidente Jaime Embaça Da Sicredi Um amigo meu também Respeito muito Nossa eu também Tenho o maior carinho por ele Tanto que eu trabalho Já para a Sicredi Há 19 anos praticamente E eu sempre falo para ele Eu quero fazer Uma vez por mês Um programa Só a respeito disso Do agro Eu quero isso Amo E todo mundo tem Uma passagem Pelo rural Né Tamiris Você teve Você acha que tem ainda Ainda tenho Tenho Minha mãe ainda tem Propriedade de café É Meu pai faleceu Mas minha mãe continua Produzindo café Mas é onde? Fica em Ribeirão Bonito Próximo de Vaipurã A propriedade tem parceiros Produz um café de boa qualidade Garante emprego Para 10 famílias Na parceria E produz o café Nosso de cada dia Ah leva a gente Para lá um dia Para a gente fazer matéria Vamos fazer lá Uma degustação Nossa Olha só que bom Pronto Já aguçou Então nós temos que fazer isso Você está em Morema Desde os anos 80 É um bocado de tempo Você veio de onde? Eu vim de Cambará Mas passei por Cascavel Por Toledo Cambará Depois fiquei em Morema Você morou em Cascavel? Em 83 eu morei em Toledo E em 84 em Cascavel Eu também morei em Cascavel Então nós temos E trabalhei em Toledo Muito tempo Então eu conheci toda aquela região As pessoas O potencial que tem Cresceu muito depois Que eu passei por lá Volto lá sempre E vejo que é uma Região crescente Continuamente E é verdade Muito bonita Toledo cresceu bem Cascavel cresceu bem Cresceu Uma cidade muito linda Muito bonita mesmo Bom Ele está aqui então Desde os anos 80 Sempre atuando Nesta área da agropecuária E também do meio ambiente Sempre muito envolvido Que é o primordial Para a nossa saúde Não é verdade? Sim O alimento é a base Da nossa saúde E isso tem que ser bem claro E tem que ser muito bem Equilibrado Nas questões de Como trabalhar isso Dentro da questão comercial Da variedade de produtos Para ter uma alimentação sadia Que nos dá uma boa saúde Então o alimento tem que ser Muito bem Cuidado Tanto é que também Nós temos que cuidar De quem produz Essa base de produção Passa pela agricultura familiar Tem que ter um produtor rural Que produz Que vai para a feira Para o mercado Que tem a diversidade de produção Que produz a hortifruti Do nosso de cada dia Verdade Então a gente tem que ser muito bem Cuidado Porque é isso que garante para nós A alimentação A saúde A economia O dinheiro E a verdade Eu Eu fico pensando Como que pode Pessoas Ser contra O agro Não dá para entender Porque se não tiver o agro Nós não temos o que comer Não tem o que comer Pelo menos teria que buscar Para fora do Brasil Mas não é coerente Você buscar comida Não tem lógica Se nós temos toda essa condição De produção Na verdade Não tem lógica Não tem lógica Como que pode São pessoas sem noção Literalmente Né? O trabalho O teu trabalho Para o nosso município É claro que é muito importante E você aprendeu A trabalhar Com o nosso município Você sabe Das coisas boas Da carência Do nosso município E tudo mais É Como eu estou No trabalho Do estado Há 40 anos Como servidor público Do setor rural Eu também estive Na prefeitura de Marama Por 10 anos Como secretário De agricultura E do meio ambiente Então eu tenho Uma vida Dedicada ao setor público Como servidor público E na prefeitura Eu sempre me dediquei A fazer programas De incentivo De apoio Ao produtor rural Do município de Marama Até que eu tenho A criação De várias cooperativas Que estão hoje De Marama Ou que estão fora Como a de São José de Patrocínio Que é a Copilar Eu ajudei a construir Tudo isso Eu montei os projetos Buscando recursos E estão funcionando hoje Então eu tenho Espírito cooperativista Por isso que eu gosto Muito do Jaime Do Sicred Porque Eles mostram a importância Do cooperativismo Nós temos aqui A cooperativa de recicladores Que trabalham No aterro sanitário A cooperativa de produtores Que atende A Cooperu Tem a Copilar Lá em São José de Patrocínio Então eu sempre trabalhei Nessa linha De formar grupo De pessoas E de facilitar um pouco Essa questão comercial Porque o produtor pequeno Tem dificuldade muito grande Em vender Né Tamires E sozinho Ele tem um poder Muito pequeno Diante do mercado Que é muito grande Mas a cooperativa consegue Pegar dele o produto E negociar a venda Com o supermercado Ou com outras redes Então eu sempre vi Na cooperativa E no cooperativismo Uma garantia Para o pequeno Produtor rural Estabalecer E poder vender O grande produtor rural Tem outras alternativas E também tem As cooperativas Que podem fazer isso Mas o pequeno Tem que ser muito bem cuidado Então eu estou Desde 2000 2001 Conhecendo bastante Como é que a prefeitura Funciona Ou como deveria funcionar Então nós temos que ter Também essa visão Se não está indo bem Nós temos que fazer mudança Porque o município Ele tem um papel importante No estímulo Da produção rural De organizar o produtor De dar investimento De dar garantias Da venda Então eu sempre me dediquei Ao setor público E sempre gostei De fazer isso Eu acho que é uma paixão Que eu tenho E uma missão também Que eu tenho De ajudar Um setor de onde eu nasci Eu nasci no meio rural Eu sei quanto Que é difícil Sobreviver dele Que tem que ter esse apoio Governamental Também de estruturas Como as cooperativas É verdade Porque se o pequeno agricultor Ele não tiver apoio O produto dele Ele vai vender Para uma bacatela É muito investimento E na hora de vender O produto Não tem o seu valor Nós temos casos Nós temos casos das feiras Que os feirantes Vão até a feira Levar o produto E muitas vezes Voltam para casa Com parte da produção Que acaba sendo jogado Você tem problema Se choveu muito Então ninguém foi comprar Então ele enfrenta Várias situações Do produto rural Tem que vencer tudo Que é a questão Da propriedade Como produzir bem Chegar aqui na feira Ou no mercado E tentar vender bem Então ele tem várias dificuldades Então alguém tem que olhar Por ele E tem que ajudar Não ajudar Como se fosse bonzinho Mas ajudar Porque ele é importante Sobreviver nesse mercado Que é muito disputado E é verdade Tem que ter alguém Para olhar Por eles E nada melhor De quem está no meio É lógico De quem entende Isso é gostoso A gente tem essa paixão Tem essa paixão E dentro da minha visão De governo De Estado Ele tem o papel também De cuidar Então o Estado nasceu Para cuidar das pessoas Verdade Então passa pelo Estado Pelo trabalho público Ter esse olhar Atento Para não deixar as pessoas Sofrerem sem precisar Nós temos que ter esse cuidado Que nós vamos dar o suporte Que é preciso Nós sabemos da importância De cada um Dentro do setor Tanto faz do agronegócio Ou do comércio Da indústria Todos são importantes Mas o Estado tem o papel De cuidar das pessoas Fábio Trata-se de um trabalho também De resultados práticos Em curto ou médio prazo Como poderá refletir Na economia E no social Todo esse trabalho Quando a Fremesa E a OCEPAR Procurou o governo De Estado Foi com a intenção De fazer investimento Na região noroeste Do Estado Sim A princípio Eles estão com uma situação De procurar Plantar eucalipto Para fornecimento De energia Para eles Nós temos Uma unidade Ainda nova Considerando As demais instalações Da Fremesa Em Assista O Briã Sim, que é linda Linda e grande E produz muito E precisa de madeira Para poder Gerar a energia Que ela consome lá Então essa vinda Da Fremesa E da OCEPAR Foi pensando Nesse mercado primeiro A região tem uma área Muito extensa Aqui a cultura De eucalipto Vai muito bem Ela tem um crescimento Muito bom Em relação a regiões A gente encontra Várias lavouras De eucalipto Então eles vieram Procurar essa oportunidade E a região tem condições De atender Essa demanda Que eles têm Então a princípio Foi nessa linha Que a Fremesa procurou A região noroeste E o governo do Estado E aí surgiu Então a ideia De fazer o mapeamento Para mostrar onde Na região do noroeste Teria condições De implantar florestas Em parceria Com produção Da pecuária De corte E leite Ou em parceria Com a produção De grãos Então eles têm O objetivo De vir para cá Numa parceria Que não Cria atritos Com o uso De ocupação Do solo Então a ideia Do mapeamento Foi para oferecer Para eles Qual região Está mais próxima Da região Que eles precisam Consumir essa madeira Que região É mais fácil Ou mais oportuno Fazer o incentivo Do plantio De eucalipto Então esse mapa Foi para isso Então nós estamos Vendo que a curto prazo Já vai haver Uma repercussão Positiva Nos investimentos Da cooperativa Da Primeza Principalmente Mas também não impede Que as demais cooperativas Da Aliança Da Primeza Venham investir aqui Nessa busca De oportunidades Além da floresta Também tem outras produções O leite É um exemplo disso Sim A região oeste Tem reduzido um pouco A produção de leite O produtor Tem procurado lá Opções mais rentáveis E a região nossa Tem também o potencial De produzir leite Também em função Da condição Da pastagem Aqui com o clima De chuvas normal Com o sol Se produz muita comida Se você tem muita comida Você pode ter o leite Produzindo naturalmente Claro Então essa é a ideia De oferecer a questão Do plantio de eucalipto A questão do leite De outras situações Que se pode investir aqui Como também o peixe A carne bovina O mercado é muito grande Para se oferecer Para as cooperativas Então nós temos Essa visão De vender Essa condição De investimento Para as cooperativas Então eu vejo Que a curto prazo Nós já vamos ter Investimento Para as cooperativas Na região Principalmente O Marama Que é a mais próxima Que eles têm Da demanda Que eles estão precisando Para hoje Mas todo o Noroeste Tem um potencial Muito grande Para oferecer Para as investidoras E para as cooperativas Verdade A plantação de eucalipto É uma plantação Que pode colher Rapidamente ou não? Ela é rápida? Ela tem um prazo Para ser cortada Isso varia Entre 5 e 7 anos Então nós temos Que ter também Esse planejamento Do consumo Que eles estão tendo hoje De abastecer isso De forma permanente Até porque agora Nós não temos Uma alternativa Fora da madeira Fora da lenha O energia elétrica Que é muito mais caro O petróleo Que também é inviável Você fazer o uso disso Então ainda O eucalipto Através da lenha É o melhor caminho Para gerar energia E essa mudança Dessa matriz Demora muito tempo Para poder mudar A própria cooperativa Calcule que em 20 anos Não consegue mudar Essa matriz De energia Para trocar Eucalipto Por outra coisa Então ainda prevalece A produção de energia Através da madeira Sim E a piscicultura Nossa região aqui É da piscicultura Ou não? Também é Então tem uma condição Climática boa também E também tem um volume De água muito grande Na nossa região Então você tem essa condição Então você tem essa condição De a propriedade estar Aberta para isso Produtor procurando uma alternativa Da atividade econômica Da propriedade A produção de água Suficiente para poder abastecer Essa piscicultura O mercado é muito consumidor Inclusive o peixe Na análise de mercado É a carne que vai mais crescer no mundo Porque é uma carne mais leve As pessoas têm uma preferência maior Então mostra-se o mercado Que a tendência é crescer muito O consumo de peixe Então a região nossa tem Como receber esse tipo de investimento Aproveitando as nossas potencialidades Para poder casar o interesse econômico Comercial E o setor produtivo que nós temos Quando se fala de peixe Eu lembro assim Quando você vai no cardiologista Eu já fiz muitas matérias E depois que eu entrevisto Uma nutricionista Fala assim Tem que consumir peixe Por que o peixe se torna Um produto tão salgadinho? Quem sabe a nossa região Produzindo bastante peixe Fica uma baratinha Nós estamos com uma tendência De reduzir esse custo de produção Ainda é um pouco realmente salgado Para todo mundo consumir Mas se o mercado tiver mais produção Ele acaba tendo um equilíbrio Da oferta e da demanda E o preço tende a se estabilizar Talvez num preço adequado Para mais gente consumir É essa a proposta Que nós temos que ter Produzir mais Sem que o produtor Deixe de ter o teu lucro Mas garantir para o consumidor Um preço adequado Para poder comprar essa carne Fazer com que a nossa cidade cresça, né? É, o Morama cresce Só que ela pode crescer mais rapidamente Muito mais Essa é a proposta Eu nunca colocaria que o Morama Está ruim Ou está parada Está estagnada Não O Morama é uma cidade muito bonita As pessoas gostam de estar aqui É uma cidade que se atrai Pessoas para cá Só que ela pode ter Uma agilidade Nos investimentos No desenvolvimento econômico e social Essa é a proposta desse grupo De tornar o Morama atrativa Mais desenvolvimentista Que chegue Num alcance de metas Mais rápido Porque tem municípios No entorno Que crescem também mais rápido Que o exemplo de Toledo De Cascavel Cresce muito mais rápido O Morama não tem que ficar para trás Ela pode também caminhar Do mesmo ritmo Que as demais cidades Só que ela tem que ter um plano De investimento E um plano de política pública Para que isso aconteça realmente Porque nós temos que entender O setor público Influencia muito nos investimentos Então ele tem que estar muito bem preparado Para buscar esses investimentos E dar segurança Para quem quer investir aqui Agora vamos Para a gente encerrar Vou te deixar bem à vontade Fazer um resumo mesmo Você reside em Morama No nosso município Desde 80 Dos anos 80 Então já é um bocado de tempo Faça um resumo de tudo De que forma que o fábado Que pode ser aí O pré-candidato Que nós falamos Hoje Você pode falar que é pré-candidato Legislação brasileira Eu estou falando tudo Eu falo isso Mas eu não sei Se é bem isso também Mas é isso Mas é isso Que bom Ouvir isso dele também Mas Esse tempo todo Que você reside No município Faz um resumo de tudo O que que você acha Que o Morama Precisa Para crescer mais Se ela já está bonita Como você falou É uma cidade atrativa Tudo bem Mas o que que precisa Essa é a proposta Que nós estamos montando Um grupo Para fazer isso A indústria também Precisa ser colocada Mas dentro de um planejamento Que o município Vai aparecer Para os investidores Então qual a proposta Desse grupo Para planejar Investimentos Desenvolvimento Dentro da área pública E oferecer para o investidor Então o Morama Tem um potencial Muito forte Já hoje Que é do comércio e serviço Se você comparar Com o Cianote E Paranavaí O Morama Ela vende o dobro Do que Paranavaí E Cianote Vende Então o comércio e serviço Nosso é muito forte E dentro desse comércio e serviço O que é forte também Que representa muito bem É a saúde Então 25% Da atividade Do comércio e serviço Ela vem da saúde Outra parte boa também Vem da educação Então nós temos Essa estrutura Para oferecer Para A região toda Ou para investidores Para quem quer morar Em Morama Então já é forte isso E poderia até melhorar Se quiser É um setor Que tem que crescer Mais rapidamente A questão da indústria E da produção rural Então nós temos Dois pontos fortes Para ser desenvolvido E é verdade Então se você conseguir Levar ao nível De produção rural Com atividade De transformação Que seria a indústria Garantir para o comércio O movimento dessa riqueza O Morama vai crescer Muito mais rápido Então essa É uma proposta Que nós estamos Oferecendo Para o Morama É ter um plano Para fazer investimento Nessas áreas E tornar o Morama Atrativa E boa para nós Vivemos Trabalharmos E morar por aqui Então isso vai De encontro A expectativa das pessoas Elas querem ouvir isso De um político De um plano de governo De um grupo de pessoas Que fala de fazer política E como eu coloquei Há pouco tempo Na minha visão O setor público Ou político Tem um papel muito importante Em oferecer essas condições Para desenvolver O município E uma região toda O estado O estado está indo muito bem Só por vista Político-estadual Então cada município Tem que fazer o seu trabalho E também colaborar Com o estado No sentido de estar crescendo Desenvolvendo E dando para as pessoas Condições boas De morar De trabalhar De viver com sua família Por aqui Queixai Pode finalizar Deixando aí O seu Convite até mesmo Para as pessoas De Morama Toda a região Onde nós chegamos Então deixo teu recado Eu quero primeiro Agradecer esse tempo Que você me deu E veio até aqui Para fazer essa entrevista Muito obrigado Nós estamos nessa caminhada De criar essa condição De discutir política Para o Morama Para a região de Morama Tornar a política Atrativa Respeitosa Com credibilidade Mudar um pouco Essa avaliação Que o cidadão tem Dos políticos Porque realmente Eles têm uma certa razão Porque os exemplos Que nós estamos vendo Não são muito bons Não, Tamir Então tem que ter Uma mudança De comportamento político As pessoas que querem Ser públicas Tem que se apresentar Realmente de forma Muito transparente Muito honesta E respeitosa E respeitar o cidadão Que confia o voto Na hora da eleição Não podemos enganar pessoas Nós temos que ter convicção É meu trabalho Tem que ser muito bem feito E eu tenho que ser avaliado Por isso E essa é uma proposta Que nós queremos fazer Quem participar desse processo De um plano de governo De governança Tem que sair orguloso De ter participado dele Valeu a pena Mudou bastante E assim que faz política Para o Morama E para todo o nosso Brasil Exatamente Bom, eu vou ficando por aqui Com o Fávaro Obrigado, Tamir Que Jesus abençoe grandemente E sucesso na sua caminhada Amém É o que eu desejo Muito obrigado E pela sua família E volta sempre Vocês acompanharam já a matéria Que eu fiz com o Fávaro Falando se abre também Assuntos políticos É um nome para a gente guardar Ok? Vou para o comercial Volto já já Com vocês E com as psicólogas Falando sobre Qual o maior desafio da velhice Volto já Começo de ano É tempo de sonhar Sonhe Mas sonhe junto E para virar realidade Tem que ter com quem contar De jeito maneira Não é só janeiro É um ano inteiro Para que dá certo Se crede é seu parceiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Vem para o Se Crede É mais que cartões Crédito Investimentos É ter com quem contar Já de volta do nosso comercial Vamos começar então O nosso bate-papo No dia de hoje Vamos começar com a Débora A Débora Eu já estou conversando com ela Já faz uns dias Para que nós possamos Falar um pouquinho A respeito da velhice Porque hoje As pessoas estão vivendo mais Primeiro As pessoas estavam aí Partindo com 70 anos 75 anos Hoje estão indo As 112 115 Que Deus permita Que eu chegue lá Nos 115 Mais lúcida E com Bem vigorosa Eu desejo Tudo bem contigo Débora Tudo bem Tamires É um prazer Estar aqui hoje Conversando contigo Com a Aline Sobre esse assunto Que tanto gostamos Trabalhamos já há muito tempo Com os idosos E que bom ter esse espaço Para a gente poder conversar Conversar com a sociedade Quebrar alguns preconceitos Alguns paradigmas Em relação ao envelhecimento Obrigada Por esse espaço Então nós estamos Numa clínica hoje Onde as duas trabalham Mas elas não trabalham O tempo todo Aqui na clínica Qual é o nome da clínica E onde mais Que vocês atendem Débora É o nosso espaço Nosso projeto Chama Vivelecer Psicologia do Envelhecimento E atuamos Na prefeitura municipal Na secretaria De assistência social Eu trabalho No serviço De convivência Para idosos Que é um serviço Da proteção básica Que trabalha Com a prevenção Com a socialização De idosos E para a prevenção Do isolamento E a Aline E a Aline Tudo bem Aline Tudo bem com você Obrigada pela oportunidade E eu atuo No centro de referência Especializado De assistência social O CREASCRAN E lá nós atendemos O idoso Que já teve O seu direito violado É violência psicológica Financeira Abusão Física também Também Todos os tipos De violência Nós atendemos Lá no espaço E de lá Nós damos Os devidos encaminhamentos E hoje O serviço Também é a porta De entrada Para o acolhimento Que é o Lar Santa Faustina Verdade Irmã Edith Um beijo para você Que Deus abençoe grandemente A nossa presidente Do Lar Santa Faustina Beijão para todas vocês Minhas freiras Minhas freiras queridas Bom Eu fiz umas anotações Então nós vamos discutir Em cima disso Mas vocês têm Muitos outros recados Também para passar Para a gente Gente Muitas pessoas Às vezes Não dão importância Para aquela pessoa Com mais idade Vamos imaginar Eu preciso De uma pessoa idosa Eu falo assim Procura lá Vamos dar um nome O seu José Mas aquele velho Eu tenho que procurar ele Para fazer isso Isso e aquilo Eu sempre falo Que ninguém sabe O dia de amanhã Você pode Chegar a velhecer E feliz daquele Que pode chegar Vamos falar um pouquinho Qual o maior desafio Do envelhecimento Hoje Débora Puxa Tamir Essa pergunta É uma pergunta difícil O maior desafio Nós temos inúmeros desafios Mas eu acredito Que o maior deles Atualmente É o idadismo Que é o preconceito Em relação à idade Que é quando a gente Coloca várias limitações Quando a gente Tenta formatar o idoso Para alguns comportamentos Para algumas atitudes O que ele pode Ou o que ele não pode fazer A nossa sociedade É uma sociedade Que valoriza muito O jovem O produtivo O mais rápido O acelerado Então assim Em razão disso Dessa nossa cultura A gente foi constituindo Alguns preconceitos Que desencadeiam O isolamento Da pessoa idosa Então quanto maior A sociedade É preconceituosa Maior é a tendência Do idoso Se isolar Porque ele não consegue Se sentir pertencente Se sentir acolhido Então acho que o nosso maior desafio É construir uma sociedade Que respeite Que acolha Que promova Uma acessibilidade Das pessoas idosas Bom, continuando aqui Com a Débora Nos desafios Nos desafios na velhice Porque quando a pessoa Começa a ter a sua idade Lá de 70 anos 65, 70 anos Que para os jovens Já é velho Começam a deixar A pessoa de lado E daí começam os problemas É um dos grandes desafios Que a gente traz Para envelhecer É a questão Da nossa saúde física Então é Com o aumento Do envelhecimento populacional Muito tem se discutido Em várias áreas da saúde Em pesquisas Grandes pesquisas Como é que a gente faz Para envelhecer Com saúde Porque a gente quer viver mais Mas a gente quer viver bem Saúde e qualidade Saúde e qualidade de vida Então a gente quer envelhecer Com autonomia Que é a nossa capacidade De gerir a nossa própria vida Tomar decisões Fazer escolhas Por nós mesmos Independência Que é botar isso em prática E ser independente É a gente conseguir Colocar tudo isso em prática Fazer as nossas coisas Se alimentar Se locomover Então a gente chama De autonomia E independência Por quê? Porque a gente precisa pensar Nesses aspectos Do envelhecimento A gente tem O envelhecimento saudável Que é quando a gente vê Pessoas idosas Acima de 60 anos Aqui no Brasil Esse é o marco Em países desenvolvidos É a partir de 65 Que marca esse passo Para o envelhecimento Então a gente vê Pessoas com mais de 60 anos 70, 80 Com uma vida muito ativa Seja por uma questão genética Seja por uma questão socioeconômica Por uma questão de escolaridade Homens também envelhecem De uma maneira Mulheres de outra São outros aspectos Do envelhecimento Então a gente espera isso Envelhecer com autonomia Com atividade Envolvido Em atividades da comunidade Procurar pós-aposentadoria Outros espaços Para se sentirem produtivos Muitos continuam trabalhando Também Grandes empresários Estão na ativa Estão na ativa Mas a gente tem o outro lado Que é o que mais nos amedronta Que é o envelhecimento patológico Quando tem questões de doença crônica Ou sequela de algum AVC Ou o desenvolvimento de demências A mais comum é o Alzheimer Mas a gente tem outras demências Que comprometem a nossa autonomia E aí pode surgir questões Alguns comportamentos atípicos Que é importante A família estar observando Que são as questões Às vezes um comportamento Mais agressivo Começa Alguns esquecimentos Começa alguns comportamentos Mais sexualizados Então é muito importante Que a família esteja atenta A algumas mudanças de comportamento E o quanto antes Procurar a ajuda de um especialista De um geriatra De um psiquiatra Um neuro Para fazer um diagnóstico E iniciar um tratamento mais adequado Para desacelerar o desenvolvimento Dessas demências Verdade Aline, vamos falar um pouquinho também Da violência contra o idoso Você fique bem à vontade Então a entrada de casos No CREASCRAM hoje Ela é praticamente diária E o que tem mais chamado a atenção É a demanda É essa procura De institucionalização do idoso Então qual é o caso Que mais aparece hoje Aquele idoso Que não tem Que a família não consegue Mantê-lo em casa Porque ele demanda De cuidados especializados No caso de enfermagem Pessoas que estão acamadas Mas dentro desse perfil O que nós observamos Primeiro tem o caso Do idoso Que a família não quer cuidar Por algum motivo Então quando você vai olhar Para essa história Esse pai e essa mãe Eles foram agressores Teve situação de abandono Vai ter a família Que diante da situação Ela vai se organizar Para prestar esse cuidado Então quando Então um lá Ele tem tempo Ele vai passar mais tempo Outro consegue ajudar financeiramente Outro consegue acompanhar Numa consulta Passar final de semana O importante é que esse cuidado Não fique apenas para uma pessoa É impossível Uma pessoa cuidar De um idoso sozinho Então nesse momento Que às vezes as famílias Elas entram em conflito É nesse momento Que elas precisam estar mais juntas Que a gente vem E aí o nosso trabalho é esse Elas procuram vocês para isso Para isso Então a gente está às vezes Com uma orientação Ela vê que é possível se organizar Às vezes Elas pensam Eu não consigo Eu não vou dar conta Então a gente encaminha Para alguns serviços Nós orientamos A melhor forma De prestar esse cuidado E aí elas conseguem se organizar Mas aí A dificuldade hoje É desse idoso Que demanda cuidado de saúde Então ele vai Ele vai para uma instituição E aí ele tem esse cuidado 24 horas Aí o que acontece O que eu venho pontuando muito Para as famílias É o sentimento de culpa Porque tem aquele que vai Simplesmente institucionalizar E ele não vai se importar Mas tem aquele que ele gostaria De prestar esse cuidado E além do sentimento de culpa De colocar aquele seu ente querido Num espaço Ele ainda é julgado pela sociedade Então nós explicamos Que isso também Quando você esgotou as possibilidades É um ato de cuidado também E que aí você não pode abandonar Essa pessoa lá Então assim Você mantendo o vínculo Você pode pegar ela Para passar um final de semana Não esquecer dela lá Não esquecer Então nós trabalhamos dessa forma Para que as famílias Se conscientizem Que se for necessário Tudo bem Mas desde que não haja O abandono dessa pessoa Dentro da instituição Aí Débora Você consegue contribuir Também de alguma forma Agora a Aline Falou algo que é verdade Porque eu Muitas vezes Que eu fui no lar Tanto em Cascavel Quanto aqui em Moarama Muitas vezes Uma vez eu cheguei Na hora do café No lar de Santa Faustina Não era Santa Faustina ainda Mas eu sentei Para tomar café com o idoso Daí eu perguntei Quanto tempo o senhor está aqui? Daí ele falou assim Faz poucos dias Falei assim Então onde o senhor veio? Eu vim de Toledo Mas para para pensar Num bate-papo gostoso Um homem de 60 e poucos anos Lúcido Sabe? Uma pessoa legal ali E por que estava ali? Mas os filhos acharam Que ele poderia ficar melhor ali Pelas companhias Não é verdade, Débora? Sim É muito delicado A gente não consegue generalizar Cada caso Cada família É um caso Então a importância dos profissionais Estarem amparando essa família Para essa tomada de decisão Como a Aline colocou Muitas famílias Muitos idosos Não tem vínculo mesmo Então esse é um outro desafio Para a gente envelhecer bem É a qualidade dos nossos vínculos É a nossa rede de afeto Quem são as pessoas Que estão com a gente Quem são as pessoas As pessoas da nossa família O quanto isso é colocado em pesquisas Como um fator diferencial Na nossa qualidade do envelhecimento Os vínculos que a gente leva E como a Aline colocou Tem uma história pregressa Desse envelhecimento Muitas vezes Esses pais foram negligentes Foram violentos E a maneira com que esses filhos Encontraram de se proteger Foi o distanciamento E aí quando chega esse momento De cuidar do idoso O idoso está fragilizado Está dependente Muitas vezes é muito difícil Para a família Tomar esse cuidado E aí os serviços Fazem esse acolhimento Esse atendimento Para encaminhar Para a institucionalização E sempre como uma última instância Primeiro é visto ali Os recursos da família O que a família tem De disponibilidade Às vezes tem Às vezes é uma família numerosa E um filho consegue fazer Aquilo que a Aline falou Um se responsabiliza Pelo cuidado diário O outro por consulta O outro por pagar Um ajudante Esse é o ideal Uma família unida Cuidando do idoso Isso Porque geralmente O que a gente observa É uma pessoa só da família Que assume todos os cuidados Fica sobrecarregado Não consegue contar Com a ajuda de outros irmãos De outros familiares Só que isso também tem mudado A configuração familiar Também tem mudado Hoje a gente tem Famílias reduzidas Com menos filhos E essa mulher A geração sanduíche Essa mulher que cuida Dos filhos E cuida dos pais Vai ficando A gente chama De insuficiência familiar Quando não tem Essa família Não tem recursos suficientes Para garantir Um cuidado Especializado Digno Para esse idoso E a institucionalização Entra com esse fator Para garantir A qualidade de vida Do idoso E da família também E a Lina Tocou muito bem Nesse assunto Acaba gerando Uma culpa Um preconceito Quando a gente Pensa em levar Os nossos idosos Para uma instituição Como se fosse Um abandono Mas desde que você Mantenha esse compromisso Mantenha esse vínculo Continue fazendo visitas Levando o idoso Para passear A instituição Ela entra como um apoio Como um recurso Para essa família O importante É manter esse cuidado Até observar É importante Uma informação aqui Cada vez mais Vão abrir Pousada Instituições de cuidado Para a pessoa idosa Então que a família Se atente Visitem Essas pousadas Verifiquem Se as pousadas Estão Regulamentadas Tem algumas Pousadas Que são clandestinas Então isso é um cuidado Também Eu quero cuidar Do meu familiar Mas eu quero Que ele esteja Numa instituição Com uma equipe Adequada Esteja atento Ali se está tendo Um bom atendimento E isso só vai ser possível Se a família Continuar esse vínculo Continuar visitando Então esse é um grande Desafio hoje É manter Essa convivência Desse idoso A gente chama De convivência Intergeracional Porque os adolescentes Têm uma pegada Com o celular Os adultos Estão envolvidos No trabalho O idoso Acaba ficando Mais sozinho Ali em casa Como é que a gente Fortalece esse vínculo Para evitar Esses rompimentos É um outro desafio Só porque Agora é um idoso A vida sexual Acabou Porque a vida sexual Não é o sexo em si Mas é tudo O que envolve ele É o próprio O relacionamento É um abraço É uma carícia E esse movimento O sexo O relacionamento em si Ele traz benefícios Tanto para a saúde física Para a saúde mental Apesar de ter Ainda muitos tabus Que estão relacionados A isso Então muitos familiares Demonstram preocupação Quando seus pais Ali Se envolvem Em um relacionamento Então nós precisamos Ficar atentos A seguinte questão Se ele está lúcido Ele tem o direito De gastar o dinheiro dele Com quem E como ele quiser Nós só precisamos Nos atentar a quê? A uma possível Violência financeira Essa pessoa está Fazendo empréstimos E esse empréstimo Está afetando ali No dia a dia E está faltando Dinheiro para o remédio Para o mercado Enfim Estou falando assim De questões práticas Mas assim Enquanto ele estiver lúcido E estando dentro De um relacionamento Ele pode de fato Utilizar esse dinheiro Como ele quiser E nós também Como serviço Não conseguimos intervir Uma orientação Talvez É isso Porque às vezes O idoso Vamos falar Vamos colocar o homem Aqui Vamos imaginar Um homem de 75 78 anos Por aí Que ele arruma Uma garotinha Dos 25, 30 anos E ela chega Na vida dele E começa a aproveitar Da situação É onde que os familiares Devem ficar atentos Para que isso não ocorra Então é sempre bom Ficar de olho Viu gente É importante Ter essa atenção E é muito importante Também a gente cuidar Com relação A idade Você mencionou A idade Lembrando que Crianças E adolescentes Não podem se envolver Com pessoas mais velhas É abuso É violência sexual Então isso também É um parênteses Que a gente tem que estar Atento Cuidando Mas fora isso As pessoas idosas Elas são livres Para acreditarem E viver o amor Uma das formas De preconceito Em relação Às pessoas idosas É essa infantilização Achar que é bonitinho Um casal de namorados Fofinho É uma forma de preconceito Porque é como se A gente negasse A sexualidade dos idosos Então quando a gente Vê um casal De idosos namorando Ressoa como se fosse Diferente E não é A gente precisa naturalizar O amor Na velhice também Tem muitos casais Que foram felizes Uma vida feliz No relacionamento E quando se encontram Viúvos E encontram alguém Querem viver Manter essa experiência Querem dar Essa oportunidade Para o amor Quando encontra Um parceiro Uma parceira Para compartilhar a vida Para fazer atividades juntos Isso é muito saudável Por outro lado A gente também vê Especialmente mulheres Que tiveram uma vida Pregressa Marcada por violência Doméstica Por Negligência Afetiva Então tem mulheres Que elas não querem De forma alguma Se relacionar Então a gente também Atende casos assim Mas quando os dois Estão dispostos São conscientes E por que não A sexualidade É um fator Determinante Da nossa vida A gente gasta Muita energia No aspecto Do amor Do relacionamento Amoroso Então que Que a gente Respeite E valorize A experiência Dos nossos idosos Também Que queiram dar Segunda Terceira oportunidade Para o amor É verdade Ela falou tudo Bom Já vamos ficando Por aqui Com você Ai que pena Agora que a gente Começou a engatar Os assuntos Não é Tamires Tem tanta coisa Para falar Sobre envelhecimento Tem uma música Do Arnaldo Antunes Que fala que A coisa mais moderna Nessa vida É envelhecer Amém E é isso Envelhecer A gente É lidar Com essa continuidade Com a longevidade Da vida E é o contrário Da morte Então assim Para quem não quer morrer O envelhecimento É o caminho Então que a gente Possa fazer isso Da melhor maneira possível Com os recursos Que temos Cuidando da nossa saúde Da nossa qualidade De vida E das nossas relações Das nossas emoções É um sofrimento A gente atende aqui Também na Para envelhecer Psicoterapia Porque traz sofrimento Envelhecimento Porque traz dor No corpo Traz dor emocional Envelhecer Está relacionado A perdas Então por isso Que a gente Lida muito Com os preconceitos As pessoas Não querem lidar Com o envelhecimento A gente vê Toda uma sociedade Envolvida Para um sistema Envolvido Para manter A gente jovem Porque isso É muito valorizado A jovialidade A beleza Então o quanto Isso dificulta O nosso processo De aceitação Do envelhecimento Então muitas vezes A gente tem dificuldade Em pedir ajuda Porque a gente Quer se manter Naquele lugar Da independência Eu não dependo De ninguém Porque um sinônimo De envelhecimento Saudável Ou de não velhice É você ser independente Ser ativo Não depender de ninguém E isso dificulta Bastante O nosso processo De aceitação E de acolhida Do nosso processo Estamos envelhecendo Sim Envelhecer Não é fácil Não é bonito Tem muitas dores Nesse processo Perdas Perda de pessoas queridas De amigos De familiares Muito luto O luto do nosso corpo A gente passa por isso O nosso corpo ativo A gente passa por isso A nossa mente está ativa Muitas vezes Mas o nosso corpo não Ele pede esse desaceleramento Essa calma E às vezes A gente não está preparado Então a gente tem que cuidar Tem que se conhecer Cuidar das nossas emoções Fazer essas adaptações importantes Para que a gente Tenha uma velhice O mais saudável possível Bom, nós vamos finalizar Então aqui com a Débora A psicóloga Hoje o nosso assunto Foi velhice Então, claro O assunto é um assunto extenso Mas tudo bem Você quer deixar o endereço Da clínica? Nós estamos aqui Na rua Santa Catarina Esquina com a Avenida Rolândia Eu e a Aline Estamos aqui Para atender As pessoas idosas Os familiares Que procuram também Por orientação De como compreender E apoiar Essa pessoa que está Em envelhecimento E um último recadinho Que eu deixo Cuide do seu idoso Que nós Como diz o Estatuto do Idoso É responsabilidade nossa Enquanto família Estado Sociedade Cuidar das pessoas idosas Para que possam envelhecer Com dignidade Com saúde Com respeito Com qualidade de vida Obrigada Obrigada Aline E você Qual o recadinho final aí? Aqui além de tudo Que nós falamos hoje Do cuidado com o idoso Do nosso autocuidado Porque se tudo der certo Nós seremos os idosos Claro Com certeza Vamos ter a felicidade De chegar lá Isso mesmo Cuidado com a nossa alimentação Fazer uma atividade física Cuidar do nosso sono Principalmente numa sociedade Que é estressada Então assim O meu recado é também Vamos cuidar dos nossos idosos Vamos nos cuidar E cuidar das nossas relações E hoje o bate-papo foi rápido Mas que a gente fica à disposição Débora Qual que é o teu contato com a clínica? É 449-8436-9928 Agora vamos pegar o contato da Aline também Da psicóloga Que vocês encontrarão aqui na clínica É 449-9941-2815 Obrigada Que Deus abençoe Obrigada a vocês pela oportunidade Mas para encerrar Tamir Você pediu uma orientação O que eu deixaria aqui para encerrar Eu penso que é uma orientação para todos nós Pensarmos o nosso envelhecimento Nos planejarmos Porque a vida passa rápido Os anos vão passando E a gente Às vezes só se dá conta De que envelheceu Quando a idade bate Ou quando uma doença bate Se programem Façam planos Pensem no próprio envelhecimento O que eu quero estar fazendo Daqui 20, 30 anos Não deixem de planejar De sonhar Aí vocês acompanharem Mais uma matéria do programa Da Tamir Eu vou para o comercial E volto já Começo de ano é tempo de sonhar Sonhe Mas sonhe junto E para virar realidade Tem que ter com quem contar De jeito maneira Não é só janeiro É um ano inteiro Para que dá certo Se crede é seu parceiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Vem para o Se Crede É mais que cartões Crédito Investimentos É ter com quem contar E eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho e atenção de vocês Vocês que sempre acompanham O programa da Tamir Lembrando Que o programa da Tamir Está no Youtube Lá no meu canal Entre lá Se inscreva Dê um joinha Porque assim Eu saberei Que você passou por lá E daí o meu trabalho É claro A responsabilidade Aumenta muito mais Não ficou bom Pessoal Todas as matérias Que eu faço Estão lá no meu canal No Youtube Entre lá Dê um joinha Se inscrevam Curtam nosso trabalho E eu fico muito agradecida Beijos e abraços E até lá Tchau 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 Tchau